A última novidade da equipe Rainbow se chama Thorn, uma defensora irlandesa com armadilhas perigosas e uma nova metralhadora super poderosa. Mas será que na prática ela funciona bem ou realmente acrescenta algo ao jogo? Bom, pra responder a sua pergunta essa análise está aqui. Mas antes de eu te contar tudo da Thorn, deixa o seu like aí abaixo que isso ajuda demais o canal e faz com que mais pessoas recebam esse vídeo também, viu? Ó, já vou falar logo de cara que foi complicado fazer esse vídeo por dois motivos. Eu quase não consegui testar ou capturar a imagem jogando de Thorn, quase ninguém jogando o servidor de teste no PC acaba complicando um pouco a situação aqui. Então alguns clipes e exemplos eu retirei de alguns vídeos dos gringos, mas vocês vão conseguir entender bem. Então vamos lá. A Thorn é a nova defensora 2 de velocidade vindo da Irlanda pra equipe Rainbow, pra quem não sabe. Ela é uma operadora que cresceu na fazenda dentre quatro irmãos, era fascinada pelos cavalos e tudo mais. A história dela é bem detalhada e produzida como dos demais operadores, não tem nem o que falar. De frente da UZ, ela não chega representando nenhum grupo ou movimento especial, mas ela tem aquele ar de empoderamento feminino, bem massa principalmente pras minas do cenário, que é bem legal. A Thorn chega utilizando a UZK-50DI, que é a nova SMG do jogo, a M870 como opção de primária complementar, a pistola 1911 e a SMG-C75 automática como secundária. De resto, ela chega com arame e escudo implementável como gadgets secundários, e esse é um armamento moldado completamente pra criar situações em que o atacante cai em uma cilada, como pular o escudo e ser finalizado por não conseguir voltar, ou até ser travado pelo arame. O gadget especial da Thorn são as granadas Razor Bloom. Ela possui três granadas dessas que podem ser acopladas em literalmente qualquer superfície do mapa. Ela leva de cinco a seis segundos pra ser implementada, e quando ela detecta o atacante, ela leva dois segundos pra acionar e finalizar o atacante. Sim, essa é uma granada hit-kill que você caiu, morreu, simples. Mas claro, dependendo da blindagem do operador, se você estiver bem longe da granada, você só chega a sofrer um dano, não morrer direto. E já já a gente vai comentar os problemas disso. As granadas, elas por si só, elas são bem fracas. Como que uma granada hit-kill pode ser fraca, Jesse Gamer? Repara só, nesse exemplo, a finca passa pela porta e ativa a granada. Ela tá quase chegando dentro do outro cômodo e a granada ainda tá ativando. Ou seja, nesse tempo, alguém da defesa pode morrer, mas a finca por si só não morre nessa situação. Esse é um problema que tá acontecendo desde o primeiro dia de TTS, na verdade, desde que a gente testou antecipadamente. A detecção de movimento das granadas tá muito lenta. Você pode passar, por exemplo, andando pela porta que nada vai acontecer. Até se a porta estiver com arame e você estiver de escudão, como é nesse exemplo, nada te acontece. Claro, você ainda pode utilizar essa granada como um alarme pra saber quando o atacante entrou ou não no cômodo, mas lá no fundo a gente sabe que essa não é a ideia e com certeza a Ubisoft já deve estar trabalhando em uma solução pra isso. Agora, se aumentar a área de efeito ou reduzir o timing de acionamento já resolve, mínima ideia, isso vai ter que ser 100% com a Ubisoft mesmo. Só que tirando isso, a Torn, ela cria alguns cenários bem interessantes. Por exemplo, se você combar as granadas com Clash, Melusi ou a ela também, a granada vai ter uma eficácia muito maior. Ainda mais você posicionar ela em locais de plantas convencionais, atrás da porta do cofre de mansão, planta padrão do servidor de clube e por aí vai. Isso pode ser um ponto negativo da gameplay porque a Clash por si só, por exemplo, se você jogar sozinho com ela, ela é chata, mas fácil de ser calderada. Agora, se você combar ela e joga junto com o seu time, não tem como você avançar tão fácil ali por aquela área, a gente já sabe disso na prática. E a impressão que pelo menos eu tive jogando de Torn foi exatamente isso. Você precisa de algum outro gadget de atordoamento pra ter efeito com as granadas. Claro, quando você matar alguém com as granadas vai ser bem satisfatório, é a mesma coisa de matar de Capcom ou o Rateiro do Flores, por exemplo. Só que o grande destaque mesmo da Torn é a UZK, que é uma paróide a 100% da UZ, que é uma SMG bem famosa que tem em quase todos os jogos de tiro e de mundo aberto. E a UZK representa uma decisão da Ubisoft onde ela confirma que não vai mais utilizar armas reais, até porque você precisa pagar licenças anuais pra utilizar essas armas em games como Rainbow Six. E com mais de 100 armas hoje esse custo deve ser uma coisa que eles tentam reduzir, e agora criando variantes dessas armas reais trocando nome e um pouco do design, você fica livre dessa licença. Quem tem o hábito de fazer bastante isso é a Rockstar Games criando carros idênticos aos da vida real, mas ainda com um Q de diferença que impeça a montadora de processar eles. É uma medida legal? Não, mas pra gente que quer mais armas isso é sensacional, então é o que importa. Até porque a arma ficou muito fiel à versão real, só que não em um ponto. A UZK é equipada no Seed com um calibre .50 de Eye. Esse não é o calibre igual .50 de minigun e armas pesadonas, mas essa é uma arma com um calibre capaz de, por exemplo, abrir pixels bem fácil na parede e ter um dano bem alto. Não é à toa que a UZK chega com 44 de dano e 700 de cadência. Sem contar que ela não tem recuo. Provavelmente eles vão dar uma aumentada nisso no futuro, mas por enquanto ela tem quase o mesmo padrão de recuo e status que a RX200, que é uma das armas do ataque e é um dos sífilis mais fortes atualmente, inclusive. Só pra vocês conseguirem entender a pegada. E tanto essa arma quanto as granadas chegam com a Thor na próxima terça-feira, dia 30 de novembro. E pra galera que for comprar o passe premium, isso já chega desde o primeiro dia da temporada. Tá, mas vamos lá. A Thor é uma operadora interessante? Vale a pena comprar ela? Caras, de verdade, de todos esses operadores de 2021, a Thor foi a única que não me agradou e que eu tive a sensação que foi feita de qualquer forma só pra ter um operador novo nessa temporada. Eu espero muito queimar a minha língua e amar jogar com a Thorne quando ela chegar, mas por enquanto eu não vejo utilidade na Thorne na prática, até porque gadgets como esses que são armadilhas, eles são muito situacionais e raramente vão eliminar alguém. Só que o fato dela ser hitkill e ter um tempo de acionamento até explodir é interessante. Inclusive esse é um sistema que a própria Ubisoft comentou. Esse é um sistema novo nas armadilhas porque geralmente você ativa a armadilha e já sofre o efeito máximo dela. Como cair em um Capcom te danifica direto, não tem o que fazer. Aqui não, você ativa a granada e você tem até 2 segundos pra sofrer o efeito das granadas após ter ativado ela. E isso é interessante pro ataque. Acredito que a galera vai usar bem mais ela no começo pra testar a Uzi, até porque é uma arma nova bem poderosa e tudo mais, mas no geral acho que não vale a pena gastar 25 mil logo de cara por conta apenas da arma. Acredito que as granadas precisam de um leve buff por enquanto e a Ubisoft já deve estar produzindo isso, mas num todo não me agradou. Claro, essa é só a minha opinião a respeito da Operadora e eu quero saber a sua agora. Comenta aí abaixo o que você achou dela até aqui e depois dá uma conferida nesse vídeo aí acima que lá a gente testou uma série de Mythos e Verdades com a nova temporada. Será que os hologramas da Iana, por exemplo, ativam as granadas? E a Nuke, será que ativa? Assiste lá pra descobrir depois que o cardzinho tá aí em cima. Mas por enquanto é isso galera, eu vou ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça por favor de compartilhar com seus amigos para me ajudar a dar um feedback positivo, tá certo? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo do canal de Instagram pra vocês. Espero muito poder voltar com a sua presença no meu próximo vídeo e até mais galera. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho